Sabe qual que é a fita que eu tô demorando pra lançar o bagulho, pra lançar o trampo? É que eu não sou emocionado pra tá no momento, pra tá na fama. Salvador é louco, o cara falou, Salvador é louco, porque o Salvador não quer saber de ficar babando o outro de ninguém não, tio. De ficar participando de panelinha, de grupinho, tá ligado? O bagulho vai na nossa luta. Tem até uma frase na minha música nova aí que vai lançar no álbum que eu falo assim, ó. Chegar babando o outro dos outros, desse jeito eu não quero. Se for pra ter que usar alguém de escada, eu prefiro continuar no zero, falou? Então, pai, eu trampei, conquistei uma gomona do cara, suave, lazer pra minha família, minha filha brincar, se divertir. Eu vou ficar preocupado em tá no hype, em tá na fama, tem tudo que eu quero, pai. Agora, quando for o momento de lançar minhas músicas, aí cês segura que vai vir pesadão. O álbum, mano, é que eu sou perfeccionista, mas aí, dá cena, pai, dá cena. Por isso que eu já coloquei o nome do álbum, só quero que me escute. Porque eu quero ser escutado, não quero saber de estar no hype, de estar sendo comentado, postando em paginazinha, Salvador fez isso, fez aquilo. Eu quero que as pessoas escutam a mensagem que eu tenho pra passar, entendeu? Não ouvir, pai, entrar no ouvido e sair no outro, igual eu faço todas as músicas e quer hit. O bagulho é escutar a mensagem que o poeta tá passando, pai, entendeu? Por isso que eu tô rolando o palaçaco, eu quero que escuta só quem quer, quem tá esperando, quem tá ansioso, entendeu? Hoje em dia as pessoas é fissurada por números, quer bater números, bater números. Eu quero ser escutado, pai. Seja muitas ou poucas que as pessoas que me conheçam acham foda. Isso aí pra mim é o suficiente. E dinheiro no meu bolso, né, pai? Dinheiro é sempre bom. Por isso não é, não para de fazer, né? Mas vai no corre de vários outros lados. É, não para de fazer, né?